Uma mulher foi encontrada, amarrada e agredida no Jardim Pindorama. Pindorama ali próximo da rodoviária, nos bairros mais antigos da cidade. Fica na Baixadinha ali, sabe? O primeiro atendimento foi feito pela polícia militar. Os bombeiros chegaram na sequência e tiveram que pedir apoio médico, porque os ferimentos eram considerados graves. Vão ver a reportagem? Enche a tela. Cirlei Figueiredo dos Santos, de 41 anos, foi encontrada por moradores numa estrada de terra que passa pelo Jardim Maristela, na Zona Norte de Londrina. Ela reclamava de muitas dores, após ser vítima de uma sessão violenta de espancamento. A mulher ainda estava com as mãos amarradas por essa corda. A mulher é moradora do Jardim Pindorama, na Zona Leste de Londrina. Ela teria apanhado naquela região de mata, mas não soube dizer por quem e nenhum motivo. Mesmo bastante machucada, veio andando até este ponto, onde pediu socorro em algumas chácaras. Fomos acionados via 193, uma agressão física na área rural, aqui no final do bairro. Como toda a situação que envolve um agente agressor, polícia militar, primeiramente no local, antes da nossa chegada. Testemunhas relataram que não quiseram se identificar, mas relataram que ela veio caminhando até o local com as mãos amarradas, sem as vestimentas na parte de cima. Porém, ela mesma relatou que não foi violentada de outras formas, somente agressão física. Realmente as lesões condizem. A vítima tem várias passagens pela polícia e apresentava sinais de que havia bebido ou consumido drogas. Ela tinha um corte profundo na cabeça e, por isso, foi necessário acionar o médico do SAMU. A mulher foi encaminhada para o hospital. A gente prioriza aí valorizar o trauma de cana, acionar o médico no local para a melhor avaliação. E, se ele achar necessário, a medicação ainda no local. Muita atenção, o fato de ser no meio da tarde, isso tem acontecido, infelizmente, em Londrina. A gente tem visto muitos casos de espancamentos. Alguns envolvem dívidas, outros envolvem bebida, droga, casos de Maria da Penha. Mas em plena luz do dia, isso chama muita atenção, especialmente nesses bairros mais periféricos da cidade. Tem acontecido bastante isso. A própria secretária de assistência social, Jaqueline Micari, falou comigo sobre isso. Ela falou, parra, a gente tem visto muitas brigas, muitas situações de agressão, de violência, espancamentos. Então, isso é um sinal de alerta aceso aqui na nossa cidade. Tá? Meio dia e cinco.